Bora, vovó Bora, titia Bora, papai Bora, titios Boa noite, gente Boa noite, gente Espada não, a gente é assim mesmo Família Desde a maneira e no tom Você é o cheiro bom Da madeira do meu violão Você é a festa da penha Feira de São Cristóvão É a pedra do sal Você é imprépida truque A lona de Guadalupe Você é o leme o pontão Nunca me deixa na mão Você é a canção E eu queria perder a final Você é o buraco quente Da casa da mãe Joana É a vila Isabel Você é larga do espaço Prova de Copacabana Tudo que o rio me deu Pego o meu samba Chão do meu pé Mão do meu carinho Mão do meu carinho Corre meu roteiro Tudo para o coração de brasileiro Mão do meu carinho Manda o meu carinho, glória em meu roteiro Tudo para o coração de um brasileiro Desta maneira e meu tom, você é o cheiro bom Da madeira e meu produção Você é festa da penha, feira de São Cristóvão É a pedra do sal Você é entrape da truque, aluna de Guadalupe Se eu leio o portão, nunca me deixa na mão Você é a canção que eu consigo escrever lá no final Você é o pura do quente, a casa da Mãe Joana É a vila Isabela Você é o lago do Estácio, crua de Copacabana Tudo que o rio me deu É o meu santa Chanto meu Deus Manda o meu carinho, glória em meu roteiro Tudo para o coração de um brasileiro Manda o meu carinho, glória em meu roteiro Tudo para o coração de um brasileiro 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 Manda o meu carinho, glória em meu roteiro Tudo para o coração de um brasileiro Tchau, tchau. Aplausos